Olá, meu nome é Jasmine, sou uma jovem avaliadora e colaboradora da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Estou passando aqui para te convidar para o Seminário da Rede, que acontece nos dias 12 e 13 de agosto, de forma online e gratuita. Se você é um jovem avaliador, tem curiosidade sobre o tema e quer ingressar nessa carreira, não perca essa oportunidade. A programação está incrível e cheia de convidados especiais. Se quiser saber mais detalhes, acesse esse link aqui embaixo. Não vai perder essa chance, hein? A gente se vê por lá.